Livro de Gênesis, capítulo 31, Labão prossegue atrás de Jacó. Três dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Jacó. Sete dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o Arameu, e disse, Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó, Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada, o Deus do seu pai me disse assim, Cuidado, não faça nada a Jacó. Jacó, eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu, Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui, qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois na das suas escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa cela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai, O Senhor, não fique zangado comigo, por eu não me levantar, mas é que estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens, sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão, O que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois ponha esses objetos aqui na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os vinte anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia, o calor me castigava, e de noite eu morria de frio, e quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei vinte anos na sua casa. Trabalhei quatorze anos para conseguir as duas filhas, e seis anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas dez vezes. Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite Ele resolveu a questão. e o Senhor mudou o meu sofrimento e o meu sofrimento. Quixote e o Senhor mudou o seu sangue. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, é a所foro. Quando o Senhor, o Senhor, o Senhor, quixote, a lowé, o que o Senhor, o Senhor, vem passar você. Amém.